A associação que administra o único hospital de Bilac anunciou que a partir de amanhã a unidade vai ter o horário de atendimento drasticamente reduzido. Com a mudança, o hospital que funciona 24 horas por dia vai ficar aberto somente durante 8 horas. Para piorar a situação, a greve dos funcionários que entrou para o segundo dia hoje não tem previsão para chegar ao fim. O hospital que tem mais de 60 anos de existência é o único em Bilac e atende normalmente cerca de 100 pacientes por dia de mais de 3 cidades da região. Mas com a greve dos trabalhadores o atendimento está comprometido. Agora só casos de urgência e emergência passam por aqui. E a partir de amanhã mais uma mudança. O local funcionará apenas 8 horas por dia em vez de 24. Está muito triste porque esse hospital já foi referência aqui. Tínhamos muitas cirurgias, cirurgias de catarata, muitas cesáreas, muitos atendimentos e agora está aqui nessa decadência. Os funcionários já estão com 4 salários atrasados e não estabeleceram prazo para a suspensão da greve. A gente está reivindicando o 13º de 2015, o 13º de 2016, o dissídio de 2016 e o pagamento de dezembro, que não foram pagos. Pensa, você trabalhar e não receber o seu salário, como é que você faz pra alimentar a sua família, pagar as suas contas? Eles não estão reivindicando um aumento futuro, eles estão reivindicando receber aquilo que eles já trabalharam. 70% dos funcionários da unidade estão desde o início da greve parados, reivindicando os direitos. E a população está junto com eles. Mesmo com o atendimento prejudicado, eles apoiam os trabalhadores. Você acha que os funcionários estão certos de reivindicar? Lógico que estão, porque eles não estão reivindicando para o aumento de salário. Eles estão reivindicando para o salário atrasados. Eles estão certinhos. Claudemir, que mora na cidade, está sentindo na pele. Há poucos dias, a mãe dele, que é idosa, precisou de atendimento, mas acabou sendo socorrida de forma improvisada. Falaram que não podia ir buscar, porque é só caso de externo emergência, ou seja, facada, morte ou infarte. No caso, se ela faltar, é perigoso chegar, acontecer alguma coisa. Eu tive que catar a moto, montar ela na moto e trazer aqui para ser atendido. Em nota, a empresa responsável pelo hospital informou ainda que esses atrasos estão acontecendo, porque durante um ano, eles não receberam repasses da Prefeitura de Bilac. Uma dívida que soma mais de 800 mil reais. Esse dinheiro era na época que vinha repassando, sempre todos os prefeitos que passaram em Bilac, sempre ajudaram a associação. Chegou em julho de 2015, a atual administração do município parou de repassar. Houve uma negociação há duas semanas atrás com todos os prefeitos e os diretores da HBB, onde eles passaram para a gente um custo de 190 mil reais por mês. E hoje é inviável, tanto para o município de Bilac quanto para os municípios vizinhos. Então agora a gente está estudando, formalizando uma proposta entre os municípios, para estar passando para a HBB o valor que a gente pode passar e esperando deles o tipo de serviço que eles vão prestar. Se integrando, acredito que no mês de fevereiro, março, deve estar voltando ao normal o nosso hospital. Isso só depende da OES, da nova administradora do hospital.